Hello, Daddy! Hello, Mom! How are you? Cherry Ball! Fala, galera! Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Tia e eu. Tô jogando com o GD. Nós jogamos a última. Tava maravilhosa a gameplay. E por um round... Acabamos perdendo. Mas um round, a gravação quis travar. E a gente tem que gravar de novo. Mas foi muito bom. Altos assuntos bons, que isso. Falamos sobre dieta, falamos sobre sertanejo. Falamos sobre o que mais, GD. E agora não vai ter que dar Ctrl-C e Ctrl-V na nossa conversa. Não, a gente puxou outros assuntos. Eu tinha acabado de puxar um assunto sobre namoro. O GD já namorou, gente. Já teve uma mulher com a oportunidade de namorar esse fofuxo aqui. Essa maravilhosa pessoa. E ele falou que não aguenta mais namorar. Que não gosta de namorar porque tem muito gasto de dinheiro. Esse é o tipo de homem. Não, mas não só isso, né? Caralho. Não é só isso, né? É da hora. Mas é o pulso que a gente tá jogando? Não. Olha lá. O Persa, hein. O Persa joga que nem... Ai, mano. Já tomei no cu aqui. Pô, nem sai da base. O cara já tá na trocação, velho. Ai, cara. Eu não vou janoblar. Que é foda, velho. Ah, o que é isso? O que é isso? Nossa, é no meio. Fim, sei que era embaixo. O que é isso? 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 É no meio? Como assim no meio? É em cima, mamão. É no meio. Ah, não. Que é no meio. Ah, não. E eu era ribando. Era só atacar os bagulhete ali. Os cara tão gameplay de... De altíssimo nível aqui, velho. Porra, cara. Ah, não. Não quero. Não quero 5x4 de novo, não. Eu gostaria de um 4x1, 4x2 pra gente, né? Mano, isso aqui tem um drone aqui, velho. Porra. Não consigo. Vai, tio Bad. Pô, por que que não cai um mapa legal desse jogar, velho? Sério mesmo, velho. Ah, esse mapa não é tão ruim. Não, estragaram esse mapa. Nossa, tio Bad. O antigo era melhor. Não. O antigo era mil vezes melhor. Não. Acabaram com o mapa. O que a gente falou no outro mapa? Dieta. Sertanejo. Vou falar da dieta. Ah, só que antes de falar sobre dieta, tá acontecendo agora um evento no Shopping Morumbi, na loja do Ponto Frio, que é o lançamento da cadeira Tronos aqui no Brasil. É, na verdade, a experiência em que você vai, entra lá e joga, e você é a primeira pessoa a jogar aqui no Brasil a cadeira Tronos. Uhu. Então, duas horas da tarde, hoje, domingo, já estou lá no Shopping. É nóis. Então, se você estiver vendo esse vídeo, e eu moro em São Paulo e... Ah! Pode ir. É nóis. Você assiste os vídeos que você grava ou, Tio? Ah, eu não assisto porque eu já sei o que vai acontecer. Ah, porque tem gente que não assiste, né? Não assiste o quê? Fala que não curte. Não, tem youtuber que fala que não curte. Estou acostumada. Mas... Eu não vou assistir por um bagulho que eu já sei que vai acontecer, sabe? Um que eu gosto muito de assistir é o vlog semanal. Porque eu gravo durante toda semana, só que eu não sei como é que vai ficar a edição. E... Eu... Eu às vezes não lembro o que eu gravei direito. Como é que eu não lembro o que gravei? Mas como eu falei... Enfim. Vlog semanal eu curto. Agora, gameplay... Nesse round aqui. Tipo, nessa partida. Eu sei o que vai acontecer, sabe? Você assiste gameplay? Ou só assiste Felipe Neto mesmo? Cara, ultimamente só o Felipe Neto. Jogo de campeonato de pele. Não, mas eu viciei numa... De certa forma aqui tá foda, velho. No Felipe Neto? Não. Não, mas tipo de sair o meio-dia. Quer ver? Acorde nada depois. É... Tipo isso, velho. Eu assisto, velho. Depois de ver tudo. Vai ser... Tipo... É fácil, velho. Mas daqui a um tempo já não... Não vou ver mais. Ah, impressionante, né? Eu sou... Eu sou um cu de pessoa. É contigo, GD. O cara é chato com essa porra. Porra. Amooo. É a Sofia, hein. Saiu, saiu. Tá lá fora. Ah, já ataquei. Meu Deus. Vai pôr o embed. Mesmo lugar. Mas tem que ir, hein. Ah, baladinha sertanejo. Nunca fui. Não, você tem que ir. Ah, matei que tá muito louca do... Dos alcohol. Do quê? Dos alcohol. Por quê? Ah. Fala assim pra você gostar. Ah, cara. É que socializar é uma merda, né, mano? Como assim, tia? Ah, socializar é um cu. Conversar. Você tem que tá bêbado ou... É isso. Tu curte? Tipo... Ah, a não ser tipo sair pra comer com os amigos. É legal. Uma balada, ficar em pé lá e tal. Tu tem que tá bêbado. Também. A não ser eletrônica. Porque aí é algo que eu sou apaixonado. Aí eu vou, fico lá... Porra, dançando. Brisando. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ouvir a música. É que sei lá, a energia da galera é muito boa. A energia do sertanejo não deve ser tão boa, não. Tem gente... Cara, tem gente que chora na balada, Jaleiro? Não, não é assim também. O que é isso, cara? Não, rapaziada canta, né? Não é sofrência. Não é que você vai pra chorar, velho. A gente já viu gente, tipo, olhando pro teto, o teto chorando... Não, você vai lá, dá uma arrochada. O quê? Arrochada, que a rapaziada fala. Que, que, uma arrochada que é isso? Uma arrochada mulher? Não, velho. Você dança com a mina, velho. Uma rocha? É, você dança uma rocha. Não entendi. Você gosta de dançar forró, Jaleiro? Sabe dançar forró? Forró não. Mano, até sei, velho. A gente até... Desenrola então. A gente engana bem. Entendi. Vem tá comigo, vem. Aí, né? Nossa, mano. Já foi evaporado ali. Nossa, aí vai dar muita merda, tipo. Aqui não dá não, aqui dá bom. Relaxa, que você não corre. Pelo amor de Jesus, cara. Eu sou horrível e o cara é pior ainda. Nossa, os cara são horríveis, mano. Que que tá? Where? Pera aí, pera aí que deu ruim. Ainda bom. Ah, por isso que eles não conseguiram me matar Porque tem parede Tadinho Ali no lado da porta Não sei, cara Eu só sei que o nego atirou pra caralho em mim Ninguém me matou Ou os caras eram muito ruins Ou o jogo tá bugado Porque você tem noção, foi feia As cenas foram feias O miojo que você come O que você bata no miojo? No miojo? Requeijão e orégano As vezes uma pimentinha Ah, mas eu não curti quando eu comei com requeijão Achei uma bosta Ah, não é lá muito bom mesmo não Ah, não tem muita Tem que muito colocar no miojo Entrou na lareira Rapaziada coloca ovo Ah, não, mas aí não Geralmente quando você faz miojo Você já não tem muita coisa pra fazer comida, né? Porque você tá fazendo miojo É, não Você tá fazendo um bagulho prático É É isso O cara tão em cima Opa O cara jogou muito aqui Ah, porra Quando eu vi o cara Tem um cara em cima ainda O cara da lareira Tem um cara na lareira 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 Mano Deito Não dá mais a cara pela direita não Pra esquerda não Capitou Tá esportado Entrou na lareira 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 Passou o barril Pegou a câmera Barril Entrou Nem foi dentro Deu empate Nem por um caralho Bora meu bom Eu to estiloso se liga Meu Deus do céu Estilo em pessoa Estilo em pessoa Tem gente ai GD Tem Tem Cara dentro da sala Ah Vai tomar no cu velho Não sirva pra jogar essa porra Ah vai aqui em cima gente Ah tomei da escada Deu ruim hein Vai vir durante o hit aqui na porta Vai vir durante o hit aqui na porta Ah Que filha da puta Não da pra pegar Ai eu não consigo Eu não consigo pegar essa porra desse smoke Ah na janela do trator Aí a gente fica com 80 de vida E a Twitch também ta meada Levanta meu bom Levanta Boa Entrou na janela Entrou na janela ali Entrou na janela ali Entrou na janela ali A mano ai também Como? Entrou na porta do bomb A porta do bomb É de dentro Entrou Ah meu Deus do céu Tá bom veee Tá foda veee Eu como sempre colocando as mesmas câmeras Porra na moral Fica direito ai minha porra Fica direito ai minha porra Ele não era ele Já botei ele O cara botou um aranha em cima do meu E a pro E o s... O cara é como sempre O cara não pode memer Seu vär Nancy A pessoa não pode memer Ele é o cara A pessoa não pode memer E ele tem nada Que ela não pode memer Ele é um Nossa, os caras do nosso time tão pro troll hoje, velho. Nossa, ainda mandou trecha. Fica de novo. Entrou, sabe dizer? Entrou aqui na porta. Porra, nem pra isso eu consigo matar, caralho. Tá, não dá. Essa partida tá nojenta, tá difícil. Ah, dentro o bombe, velho. Xuxu pela escada. Pode ser sacanagem, velho. Que tem um cara aqui, velho. Essa gravação fica toda, gente. Nossa, aí fica inteira. Mas como eu não sou errada, eu também posto derrota no canal. Como você não é o quê? Ah, eu falei errada, mas... Qual seria o termo pra isso? Quem não posta derrota pro canal? É. Sei lá, velho. O cara deve se achar bom ao nível. Como eu não sou assim, gente, eu posto derrota no canal também. Então, vejam aí uma derrota com assuntos legais, com o GDN. É isso.